E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? E no vídeo de hoje vocês vão conhecer o meu novo carro, né? O meu novo carro aí no GTA RP, né cara? Vamos lá, vamos lá. Hoje cês vão conhecer. Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPGzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá. E aí, cês foi na onde? Cês foi na onde? Tô guardando, cês tá lá, cês vão o quê? Pintar o carro? Vou lá no Pintar. Então é isso aí mesmo, eu tô indo aí na garagem tirar o meu também. É isso aí meus cria, agora a gente tá indo aqui pegar, pegar nave, né? Mostrar pra vocês. Amaroquezinha, top, top, top. Cês tão indo pra onde? Tão indo pintar? Se liga, agora que eu tô com três automóveis, mano. Xé, louco. Xá, mano. Se liga. Pio da piopa, caralho. Ué, ué. O que é esse aí? O bagulho tá pegando fogo aí, rapaz? Ué, acabei de tirar o carro, gurizada. Olha aqui. Ué, 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 ué. Que onda que é essa aí, mano? Acabei de tirar o carro. Que onda que é essa daí? Não entendi, foi nada. E aí, cara, que que é isso? Ô, cidadão, o que que é isso aí? Ó as ideias dos caras aqui, os caras aqui, os caras aqui. Pronto, gurizada, DM, zoom. Caralho. Ô, cartão. E aí, mano? A situação... Olha, olha, olha. Mais um doido. Eu não vivo sem doido, mano. Cê tem um doido em cima doido. Eu quero uma arma pra me vingar de um cara que mexeu-lhe comigo, né? Ó o cara, velho, ó o cara. Cê quer que eu jogue uma arma no seu peito, mano? No meu peito, cara. Cê vai jogar no trabuco no meu peito ou não vai, meu parceiro? Aí, meu parceiro, eu até queria, sabe? Mas eu não tenho uma arma pra jogar no seu peito, mano. Ah, mas cê é muito refrauxo, cara. Igualzinho, velho. Igualzinho, os caras... Aí, ó. Que isso, mano? Que isso? Cara, dá de milux, cara. De caminheta, pai. E não tem uma arma pra me dar, cara. Tô sem, mano. Não tenho nenhuma pra jogar no seu peito. Deixa eu pilotar essa capa. Vou, vou trocar a cordela aqui. Entra aí, entra aí. Vou trocar a cordela. Abra essa jarosca aqui. Bota sim, Tê. Bota sim, Tê. Ah, maroczinha aqui. É monstro, hein, Guzada. Cê é doido, hein? Dá uma abastecida no carro aqui também, né? Dá uma abastecida aqui, que pelo jeito tá feio o trem aqui, hein? E aí? Oi, família. Quem pega? O que eu tô fazendo? Tá maluco? Minha mente vai explodir, hein? Minha mente tá feia também. Minha mente tá feia. Meu Deus, meu Deus. A sarola vai morrer. Abastecendo aqui, ó. De banhinha, de banhinha. Amaroquezinha. 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 Tá bonita, hein, mano? Cê é louco. Chama. No mínimo, trocar a cor. Bate não, amigo. Bate não. O cara bateu no meu carro, mano. Não acredito. Acabou a gasolina? Tô. Acabou, pai. Eu vou chamar aqui, né? Uma divindade perante a situação. Você está proibida de abastecer o veículo nesse local. Esse local aqui não é apropriado para esta situação. Que situação que é apropriada? Falando pra mim. Apenas postos de gasolina. Mas não, pô. Eu comprei o galão, mano. Eu comprei o galão aí, ó. Comprei ele aí, ó. Não. Já usei tudo. Ô, galão. Caiu! Limbosa tá foda. Ih, gente. Viu lá, viu lá, viu lá? Você caiu ali que nem um trouxa no chão. Que nem bosta ali, ó. Ih, foi. Caiu mesmo, hein? Caiu feio. Não consigo ver nada aqui, mano. Não consigo ver nada. Isso fui eu que fiz isso com você, né? Então tu imagina aqui que eu não posso fazer mais, né? Tá lotada a mecânica. Tá lotada a mecânica. Ô, louco. Aqui na mecânica tá feio, hein, mano? Feio, feio, feio. Bora sair, mano. Tem que esperar desocupar aqui, né, mano? Alguém desocupar aí, porque... O povo parece que tá morando dentro ali do trem. Aí, tu é mecânica aí, mano? Sou, mano. Caraca. O cara ali encostou no meu carro. Agora eu não consigo modificar o trem, véi. Putz, mano. É que a frente tá amassada mesmo, véi. Será que você não consegue arrumar pra nós aí, mano? Consigo, mano. Mas olha aqui. Não tem como você fazer um precinho pra nós aí. Porque eu tô quebradão mesmo, ave-maria. Manda dois caras aí pra mim. Pode fazer aí. Qual que é a transferência aí? Faz aí. Transferência pro ID11. ID11? ID11. Positivo. Caraca aí, ó. Cara, gente boa aqui, mano. Sarva eu. Transferência. Dois mil. Opa, só dois. ID11. Transferir. Sim. Foi aí, mano? Aí, tu já fica aqui só esperando os caras, né? Pra arrumar, né? Não, é que eu vim aqui porque o cara foi lá, né, me chamar pra vir aqui, tá ligado? É por isso que eu tô fazendo isso. Ô, cara, cê é doido. Eu tava aqui paradão, o cara foi e encostou em mim, mano. Pô, eu fiquei mó bolado. Valeu, mano. Valeu, valeu. Agora tem que ir, mano. Já, já eu tô saindo da mecânica aqui. Curizada, agora eu vou arrumar o carro somente visualmente, hein, mano. Somente visualmente. Quatro mil pra deixar ela socada, velho. Chama. Fazer o quê, né? Eu gosto de andar com ela socada, então eu tenho que deixar socada. Vidrinho. Fumesão. Ué, tem cor também agora. Um, dois, três, quatro. Fumesão, fumesão. O que mais, o que mais? Hum, cor, né, mano? Acho que vou mexer na cor também. Bora ver a roda aqui antes. Cara, pior que eu acho que eu vou deixar a roda original da Amarok, hein, mano. Essa roda é bonitona. Depois eu troco. Acho que eu vou deixar a original, mas só vou ver aqui só. Ah, não, mano. Já era. Vou deixar a original da Amarok bonitona essa aqui. Agora eu só quero ver se eu troco a cor, né, velho? Metálico. Bora ver metálico. Pô, metálico é bonitão, hein. Vou deixar ela rosa, mano. Vou deixar ela rosa só pra zoar, só. Vou colocar uma rodinha preta também, só pra não ficar sem. Vamos ver, vamos ver. Aí, mano, vai ser isso aí mesmo. O carro vai ficar desse jeito, hein. Depois eu volto aí, ó. Calma aí, tô saindo aqui, tô saindo aqui. Calma aí. Tá, mano. É combustível, não é? Gurizada se liga na Amarok do pai. E aí, meus crias? Esse vídeo eu fumei, mano. Quanto que foi? Curtiu? Ah, nem vi, mano. Só vi. Só meteu e boa. Essa aí tá bonitona, hein. Pô, vou pintar ela de rosa ali agora. Vai lá, vai lá. Quero ver, hein. Vou esperar na praça aqui. Gurizada. Amarokzinha. Ó, ó. De longe aqui pra vocês verem. Vidro fumei. Joguinho de roda ia deixar original, mas botei um preto, né. Deixar mais esportivo. Tirar uma fotinha agora. Fotinha. Fotinha pro Instagram. Aqui, ó. Postando fotinha. Chama. Postei fotinha. Ué, duas fotinha? Que tranq é esse? Só uma selfie. Nossa senhora, gurizada. Corre demais, hein. Essa localização última que mandaram aqui que é pra ir lá, hein? Essa última aí, eu não sei o que que é não. Foi a acerola que mandou. Não sei não. Deixar, pode deixar. Tô na MAC já. Que que é esse aqui, mano? É, Amarok regaça, hein, mano. Corre demais. Eu não sei o que é não. Vou ter que ir no posto, mano. Vou ter que ir no posto. Posso moscar, hein. Carro aqui bebe demais. Toda hora combustível. Ave Maria, mano. Olha o limbo, gurizada. Olha o limbo, olha o limbo, olha o limbo. Tem como não, mano. Carro bebe demais. Vou ter que abastecer ele. Quentão grão de gasolina, gurizada. Quentão. Você é louco? Amarok bebe demais, hein. Como é que faz pra desligar o motor do carro? Ei, ei, ei. O Amarok bebe demais. E também, né, mano. É sempre bom a gente andar com galão reserva, né, mano. Você é louco. Tem que andar com galão de reserva. Aí, acho que os caras mandam localização, ó. Vamos lá, né. Abre o olho. Esperando aqui agora o mecânico, né, mano. Que o carro que eu no braço de minhoca e regaçou foi a tudo, hein. Meu Deus do céu, se liga. O pneuzinho foi pro pau. A frente regaçou. Aqui regaçou. E aqui também. Aí o mecânico. Serve. E aí, mano, beleza? Pisei numa pedra, mano. Regaçou toda a pedra grande demais. Qual que é o passaporte aí pra eu fazer a transferência? É 11, 11. 3,500. Falaram que era 2K, mano. 2K é dentro da mecânica. Dentro da cidade é 3,500. E fora da cidade é 4,500. Beleza. 11, né? Caraca, 3,500. E ó que não foi nem culpa minha o bagulho. Pelo amor de Deus, hein. Meu dinheiro tá indo pro ralo. Do nada. Valeu. Tô na onde? Manda a localização aí. Que interessante, mano. A porta do carro tá aberta e fica apitando. Parou, entendeu? Tava aberta, a porta do carro ficou apitando. Até fechar a porta. Ei, é na localização que você marcou, Viti? É na localização que eu mandei no grupo, viado. Tô presando o motorista com mente boa, hein. Caraca, 9KM é isso aí mesmo? De onde que é que você marcou, véi? Olha aí no grupo aí, viado. Olhei. Tá dando... É fora da cidade, é? É, não é? Fora da cidade. É fora da cidade, Jato. É longe. Meu presidente. Eita... Ai, que delícia. Cara, eu acabei de arrumar um carro. Veio uma mulherzinha num carro feio da... Bateu no meu carro. Meu carro capotou e regaçou tudo de novo. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu vou... Vou pra Narnia, vou pra Narnia. Não, não. Fica tranquilo. Não, já deu, já, já deu. Cê é louco, mano. Não tem como não, só. Eu já gastei 10K só com mecânico nessa p***. Vai do carro, viado. Nós vamos buscar aí. De vocês, Vitor. Então, esse daí foi o vídeo. Mano, não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então, com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir... Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Salve, meus cria! E aguarde o próximo vídeo.